o pessoal agabar continua acumulando numa cunha triangular vocês vejam que a gente está se aproximando do bico dessa grande figura triangular que a que vem aprisionando ela desde dezembro do ano passado agabar que é o gás da do ecossistema redeira a é uma blockchain de altíssima escalabilidade como se fosse uma é uma solução de camada um uma e tiriam é turbinada por assim dizer para vocês terem uma ideia é th processa em média um milhão de transações dia a redeira processa já hoje em abril de 2023 mais de 50 milhões de transações dia podendo escalar isso para pelo menos cem vezes sem afetar a segurança da rede e o nível de descentralização se a gente olhar agabar assim com uma visão holística e o nível de descentralização a gente percebe que os fundadores da agabar tiveram cuidado de colocar no conselho de governança desse ecossistema gigantes é já da 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 tecnologia big techs da do mundo financeiro tradicional Google e bm lg tem um tem tem uma série de boing tem uma série de grandes corporações que já compõem o conselho foi criada para para justamente ter uma estabilidade na governança da rede e muitas muitos gigantes do mercado financeiro tradicional estão migrando criando as suas redes para para redeira para 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 agabar justamente por conta dessa dessa estabilidade na na governança que é composta por gigante do mercado financeiro tradicional enfim é uma daquelas bestas enjauladas que a gente tem que ter no radar sempre é diversificar o portfólio tem que ter um pouco na carteira é possível que ela deu uma mergulhada aqui para 0.063 podendo bater é nesse desse patamar eu acho que ela não perde 0.063 pode até dar uma agulhada para 62 mas ela vai voltar a estressar o interior aqui da nuvem porque a gente já bateu duas vezes na aresta superior agora com essa série de corretivas que a btc acabou protagonizando nas agulhadas de 10 de março e a última no no finalzinho de março começo de abril a agabar acabou dando uma bela oportunidade de compra depois a gente deu um pão pizinho ali no começo de abril ela chegou a bater 0.077 depois recuou o rejeitou a incursão para dentro da nuvem acabou escalando de baixo para cima essa cunha triangular muito provavelmente vai acabar explodir numa onda um para iniciar uma sequência de cinco ondas para agabar voltar para aquela acumulação que antecedeu o grande dump que fez ela perder esse patamar de 0 20 alguma coisa e com ele e voltou a transitar para um patamar abaixo de 10 cento de dólar a a herdeira é uma daquelas blocos que a gente não pode deixar de ter na carteira o a máxima histórica dela o all time high ela já ela já chegou a bater mais de 50 cent chegou a a valer 0.5055 já já ostentou um market cap de nesse momento marca de capta em 2 bilhões e pouquinho e uns quebrados ou seja lá ela segue se mantendo ali com market cap acima de um bi enfim é uma daquelas bestas enjauladas que é bom ter no radar e daqui a pouco eu volto com net que pouca dote Kuzama e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco